Como é que é, malta? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui para vos falar sobre hubs. Eu queria vos perguntar qual é o hub que vocês usam. O que é o hub? Para quem não sabe... Uma porta USB que depois vos dá mais portas USB. Neste caso temos aqui três de lado, mais uma quarta porta USB. Eu tenho este e é um pocket, é muito pequenino. Isto é mais desenhado para quem tem um portátil, por exemplo, depois quer ter ou periféricos à parte ou uma pen ou ligar um disco, o que for. Mas é mais virado para utilização portátil. Penso eu, até o nome diz que é um pocket USB e é mesmo muito pequeno. Aliás, a caixa pesa mais do que o próprio hub. Eu não sabia quando o adquiri e é muito leve. Tem carcaça em metal e tem quatro portas USB 3.0. Não tem entrada para ligação de energia e portanto não vai dar para utilizar todas as portas ao mesmo tempo na velocidade máxima. Mas pronto, para aquilo que eu uso serve perfeitamente. Mas quero saber qual é o hub que vocês têm. Eu ando à procura de um que tenha, sei lá, como este, quatro portas USB e depois mais se calhar duas portas que tenham carregamento rápido para telemóvel. E normalmente essas têm que estar ligadas à energia, obviamente, e costumam ter um preço muito elevado. Têm andado a ver umas na PCDiga e interessantes só que, pronto, caríssimas. Acho que estão a 50€ para aí. São caros. Pode ser que na Black Friday, vamos ver, ou na PCDiga ou em outro sítio qualquer, consiga encontrar uma que tenha um preço acessível. Não sei, 15€, 20€ em promoção, parece-me bem. Três ou quatro portas USB? Para mim, três portas USB chegam. Gosto de ter uma porta para ligar sempre a minha câmera, outra para ligar sempre o gravador, ter sempre os dois cabos ligados. e depois uma terceira porta para uma entrada USB tipo uma pen, por exemplo. Como o disco externo está ligado atrás do computador, portanto, não preciso. Portanto, três portas USB e duas de carga rápida, parece-me o ideal. As que eu tenho visto têm sempre cinco, seis portas USB e mais duas ou três de carga rápida. Portanto, já é exagerado, mas, pronto, a mais não faz mal. Se for a menos, é que é pior. É isso, pessoal. Digam qual é o hub que vocês têm. Pode ser que exista algum que cumpra os resíduos que eu quero, que eu procuro, não é? Como já vos disse, ter três portas USB, mínimo, três portas USB mais duas de carga rápida, seria mesmo o ideal. Se tiver quatro, cinco ou seis, ou se tiver três de carga rápida, também é por aí. É isso, pessoal. Tenho a parte de tudo. Este aqui, fiquei espantado pelo facto de ser tão levezinho. Muito pequeno. E é o que eu tenho usado. Há muito tempo já não tinha um hub. Tenho um cabo 3.0 que vem ter aqui atrás no monitor azul. E eu usava, tirava, tirava, o cabo tivesse ligado, ligava o outro. Estava a usar um de cada vez. Neste momento, pronto, já posso ter isto aqui. E aqui no monitor, faço aqui por trás e fico aqui à frente. E mal se vê ali em cima, as pessoas nem sabem que é um hub. Becadinho, leve, discreto e bem construído em alumínio. E, pá, muito bonito. Digam-me qual é a vossa. Pode ser que eu compre aqui os resíduos que eu procuro. É isso, malta. Não se esqueçam de ver os links na descrição. Vou deixar links para este produto. E vou deixar links nas minhas redes sociais, que vocês não seguem. Não sei porquê. Eu quero que vocês vão lá e sigam. Facebook. Instagram. Twitter. Twitch. Estava me esquecendo de Twitch. Já. Eu vou começar a fazer, em princípio, daqui a uma semana ou assim, ou duas, começar a fazer lá stream mais regular, principalmente Fortnite. É isso, pessoal. Fiquem bem. Um grande abraço. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.